Valeu, torcedor! Obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, afinal de contas as últimas horas foram muito, mas muito movimentadas e eu quero trazer pra vocês detalhes importantes. Vamos falar sobre a Arena, afinal de contas, a real situação, o Grêmio vai ter poder pra poder discutir, debater com a Arena as situações administrativas ou não? Vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre Kahneman, a preocupação a partir de agora. Vamos falar sobre um jogador, uma promessa da base muito comentada desde o início do ano e que pode deixar o Grêmio de forma gratuita nos próximos meses. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Já te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho. Bora falar sobre Grêmio, porque eu vou te contar ainda sobre uma situação do Roger. Será que o Roger pode sair da calçada da fama no tricolor? Tem essa possibilidade? Vamos falar sobre isso. Vamos começar com a questão do Kahneman. Afinal de contas, hoje pela manhã o Grêmio treinou normalmente lá no CT Luiz Carvalho e o Kahneman não esteve por lá mais uma vez. O Kahneman ficou de fora do treinamento dessa terça-feira, o segundo treinamento desta semana e começa a ser preocupação para o confronto contra o Atlético Goianiense no próximo final de semana. O Kahneman já tinha ficado de fora do confronto contra o Atlético Mineiro, treinou durante a semana passada de forma normal, porém, na sexta-feira, antes do Clássico Grenal, sentiu um desconforto e acabou ficando de fora do jogo contra o rival. Nesta segunda-feira foi reavaliado, não teve nenhuma lesão, não há uma lesão, pelo menos é o que o Grêmio passa, mas há desconforto. Hoje, mais uma vez, trabalhou somente na parte interna do CT Luiz Carvalho, assim como havia feito ontem, e passa a ser uma dúvida para o confronto contra o Atlético Goianiense no próximo sábado, tá? Gente, vamos avançar? Vamos falar sobre outra situação? A grande notícia das últimas horas? Sim, o Grêmio, através de nota, acabou informando que comprou um terço da dívida da Arena com o Banrisul. Ou seja, um terço das dívidas da Arena agora são com o Grêmio, cerca de 33%. O Josimar Farina trouxe essa informação mais detalhada lá na sua coluna em GZH, onde ele traz valores. A dívida da OAS com o Banrisul era de R$ 75 milhões. O Grêmio conversou com o Banco e conseguiu, acreditem, comprar esta dívida por R$ 20 milhões. A partir de agora, a OAS deve ao Grêmio. A empresa que construiu a Arena deve ao Grêmio. R$ 75 milhões, mais correções, que aí vai aumentando o valor conforme o tempo. Bom, agora vocês me perguntam o seguinte, Diogo, na prática, o que isso vai mudar na relação Grêmio-Arena? O Grêmio vai poder mandar na Arena? O Grêmio vai poder baixar valores de ingressos? O Grêmio vai poder, sei lá, ficar com parte da venda de ingressos para si? Não. O Grêmio não vai ter este poder. É importante que nós separamos isso desde já. O Grêmio não vai ter poder de escolha de questões dentro da Arena. O Grêmio tem, no caso agora, essa dívida da Arena com o Tricolor. Mas dizer que o Grêmio vai decidir o valor do ingresso, dizer que o Grêmio vai decidir a melhor forma como administrar a Arena, não, o Grêmio não vai fazer isso. Agora, o Grêmio ganha um ponto a seu favor na discussão. Quando o Grêmio for discutir com a Arena as situações, o Grêmio pode colocar, bom, nós temos aquela dívida aqui. E isso pode ser um fator que o Grêmio pode usar a seu favor. Agora, não é nada concreto. Não tem como a gente dizer, não, o Grêmio agora vai... Não, 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 não. Segurança jurídica, o Grêmio não tem quanto a isso. A gente não pode ser irresponsável de dizer, de falar essa situação. Na nota que o Grêmio divulgou nas suas redes sociais, o Grêmio colocou ainda que comprando esse montante, o Tricolor evitou que essa parte das dívidas fosse parar nas mãos de outros grupos desconhecidos com outras ideias, outras questões. Daqui a pouco, parar em outras administrações que nada tem a ver com o... Nada tem a ver com o futebol e na prioridade do que a Arena... A finalidade com que a Arena, no caso, serve ao Tricolor. Então, o Grêmio, pra mim, fez um golaço, tá? Pra mim, fez um golaço. Evitou que a administração da Arena fosse parar em mãos, daqui a pouco, piores do que a que nós já temos. Mas é importante que isso também não seja usado como cortina de fumaça na nossa situação. É um golaço da direção. É um golaço da direção. Mas chegou numa hora bem, né? Convenhamos que... Bom, enfim. Cada um tira as suas conclusões, então. Fato, gurizada, que eu acho que o presidente Guerra tinha que falar, né? Uma situação tão importante quanto essa. O presidente podia falar sobre essa situação, né? Chama uma coletiva, conversa com os jornalistas, tira dúvidas. Afinal de contas, tem muitas dúvidas que a gente precisa tirar sobre essas situações e seria uma boa uma entrevista do presidente Alberto Guerra. Pra quem pergunta, Diogo, mas e quando o Grêmio vai pegar a administração da Arena de uma vez? Quando é que vai acabar esse problema? Bom, acabar o problema eu não posso garantir. Mas a administração da Arena, no contrato que hoje está em vigor, o Grêmio tem a partir de 2032. Anota aí na tua agenda. 2032 é o ano em que o Grêmio assume a responsabilidade de administração da Arena do Tricolor, tá? Vamos falar sobre outra situação importante? Vamos falar sobre Roger. Roger pode ser retirado da calçada da fama do Tricolor? A tua opinião quanto a isso? Tu acha que o Roger não merece mais estar ali? Ele não merece estar entre os grandes da nossa história? Tu acha que ele precisa ser retirado dali? Comenta aqui embaixo. Eu vou falar sobre esse assunto, mas antes eu preciso te falar dela, da gigante desse espaço, a KTO, a nossa parceira aqui do nosso canal. Se tu ainda não tiver cadastro na KTO, faz o seguinte, ó, QR Code aqui no cantinho, pega o teu telefone, escaneia esse QR e vai diretamente pro site da KTO. Lá tu vai fazer o teu cadastro de forma simples, rápida. Tu vai colocar esse cupom que tá aqui, ó. Eu sempre erro. É aqui, ó. Esse cupom aqui, ó. Cupom Diogo, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas é pra tu brincar e te divertir. A KTO é um site de apostas, não é um site de investimentos. Aposta tu sabe. Tu pode ganhar quanto tu pode perder. Então vai com muita responsabilidade, principalmente tu tem que ser maior de 18 anos, tá? KTO.com Gurizada. Vamos lá. Situação do Roger no Tricolor. Muitos me perguntaram nos últimos dias, a situação do Roger estar na calçada da fama do Grêmio, mesmo tendo essa recente história com o nosso grande rival. Bom, ele pode ser retirado da calçada da fama? Cali Aldornelis trouxe a informação mais cedo. Ele foi... Ele foi... Chegou a ser colocado em pauta. Um conselheiro do Grêmio, assim que o Roger assumiu o Internacional, colocou essa situação em pauta. Vamos tirar o Roger da calçada da fama? Bom, para que isso realmente venha a acontecer, precisa ter um número grande de pedidos, não é um conselheiro que vai falar por todos. Isso não aconteceu, como eu disse. Temos um pedido apenas, tá? Não há um dispositivo no Estatuto que fale sobre esta situação, de retirar alguém da calçada da fama por ele ter ido para o rival, por ele ter feito isso, feito aquilo. Não há isso. Não há isso. Seria algo novo. Um fato novo. Não há um abaixo-assinado. Não há um pedido coletivo. Apenas um conselheiro, até o momento, se manifestou a respeito dessa situação. Bom, como não há toda essa movimentação, por óbvio, nesse momento, essa situação não deverá ser levada adiante. Eu sei que tem muitos torcedores que gostariam que o Roger fosse retirado, como ele tratou o Grenal, como ele falou do Grenal, enfim, cada um vai ter a sua opinião, tem gente que acha que não é por causa disso, que ele é profissional, enfim, cada um tem a sua opinião, eu não vou entrar nessa discussão. Mas fato é, para quem pede que o Roger seja retirado da calçada da fama, isso não deve acontecer, pelo menos no presente momento, não há algo mais significativo para que isso realmente aconteça, então isso não deve ser colocado em pauta neste momento. Tá, meus amigos? Bom, para nós encerrarmos, eu preciso comentar com os senhores uma outra situação, que é a respeito do jogador Bruno Cheron, jogador da nossa base, jogador que nos últimos tempos ele esteve no cartaz, ele foi comentado muito sobre a situação deste atleta, ele começou como volante, passou a meia, passou a jogar mais à frente, se destacou nos últimos tempos, inclusive com convocações para seleções da CBF, no caso, categorias de base, a situação toda, a seleção sub-15, depois sub-20, enfim, é uma jovem promessa que ganhou duas oportunidades nessa temporada, a primeira delas foi no final da Recopa Gaúcha, depois na estreia do Grêmio na Libertadores contra o Destronach, inclusive naquele momento ele saiu até lesionado, mas o fato é que ele tem contrato até dezembro dessa temporada, dezembro de 2024. O Grêmio procurou este jogador para renovar o seu contrato, só que a falta de perspectiva de que ele ganhe oportunidades no elenco principal, fizeram com que o jogador rejeitasse esta primeira proposta do Grêmio, e desde então não houve mais movimentações para essa renovação de contrato. É importante que nós levamos em consideração o seguinte, há informações já de clubes que estão interessados no passe do Xerón, e que estão garantindo ao jogador oportunidades na próxima temporada. E é justamente o que ele procura. Então o Grêmio hoje tem um contrato encerrando com o Xerón, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O jogador, ele não está vendo uma perspectiva de ser utilizado aqui no Tricolor na próxima temporada, e por conta disso o Grêmio pode perder sim o Xerón para outra equipe, inclusive a equipe aqui do Brasil é quem está fazendo esse assédio. Podemos colocar assim como um assédio, de repente? É um jogador que está em fim de contrato, há outros clubes em cima para que ele não assine, pode configurar um assédio, pode configurar um assédio. Bruno Xerón, então, gurizada, é o nome. O Grêmio tentou renovação, não avançou e há equipes interessadas no passe do atleta. O nosso volante, começou como volante, passou para a meia, destaque da nossa base. E aí, renova com o Guri? Não renova? Tenta fazer um bem bolado? Como é que fica essa situação? Comenta aqui embaixo. Gurizada, deixa eu seguir com vocês aqui para nós falarmos sobre outra situação, porque o Grêmio vai colocar à disposição os ingressos para essa partida contra o Atlético Goianiense a partir das 17 horas desta terça-feira. A venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Goianiense começa hoje às 17 horas, visando um bom público, que é o que o Grêmio quer, já que é esse jogo que marca a retomada à arena com a capacidade máxima, o Grêmio anunciou algumas promoções aos sócios. Por exemplo, quem está com as mensalidades em dia poderá adquirir um ingresso adicional a custo zero, enquanto sócios infantis pagam apenas R$ 5,00. Os demais valores variam entre R$ 35,00 e R$ 200,00. As entradas serão vendidas exclusivamente de forma online pelo site. Anota aí arenapoa.com.br arenapoa.com.br A quantia de ingressos para acompanhantes será limitada à capacidade dos setores, sendo permitido apenas um ingresso por CPF de sócio. Atenção! Para os não sócios, a comercialização dos bilhetes estará disponível a partir das 11 horas desta quinta-feira. Então, os sócios terão a oportunidade de comprar os ingressos a partir das 5 horas da tarde, durante toda a quarta-feira, e a partir das 11 da manhã de quinta-feira, então, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!